E bora, nação, pra mais um vídeo de notícia aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, abordando esses três assuntos. China, bora falar aqui sobre o Mauro César. Vocês devem conhecer o Mauro César, jornalista, né? Principalmente aí da mídia do Eixo. E ele, nação, no podcast Posse de Bola, lá do Allsport, simplesmente desqualificando o trabalho do Luxemburgo, que aqui é sensacional. A gente sabe isso, a gente acompanha, né, o que fizeram os últimos treinadores. Mas o Mauro César, pelo visto, pegou aí o contexto dos últimos trabalhos da carreira do Profesor e colocou mais essa também aí no pacote. Vamos abordar isso daqui, tá bom? Bora falar também do sucesso de venda da camisa número 3, né, do centenário. Vamos colocar assim a camisa verde, que ficou sensacional. E vocês, nós, cruzeirenses, né, simplesmente abarrotamos os pedidos e praticamente zeramos o estoque. Bora trazer isso pra vocês e falar também, nação, sobre dois grandes reforços aí para o Profesor. Né, esses dois caras da foto aí, né, vão estar aí já à disposição para o confronto com o CRB. Não estavam, mas vão estar, são notícias boas, principalmente a do Cáceres, né, pelo contexto do Norberto, que vocês devem estar por dentro. China, bora lá. Aqueles pedidos marotos, né, chega, deixa o seu like, ajuda demais aqui o canal. Peço pra você se inscrever se você for novo por aqui. E também, bora deixar a sua opinião acerca, né, de cada informação que aqui nós estaremos abordando. E sem mais delongas, já bora iniciar falando aqui dos reforços do Profesor. Tá aqui, nação. À espera de Cáceres e Comar, sim, o Cruzeiro faz treino na Caixa de Areia. Time Celeste se representou na Toca 2 após vitória sobre o Confiança. Só pra lembrar vocês, né, o Cruzeiro entrou em campo na sexta-feira à noite. O Lucha deu dois dias e meio de folga, sábado, domingo e a segunda de manhã. O Cruzeiro se reapresentou ontem à tarde. O Cruzeiro se representou na segunda-feira após a vitória por 1x0 sobre o Confiança na última sexta. A principal novidade na Toca 2 foi o retorno do Marcinho, recuperado de Covid-19. Já de olho no duelo contra o CRB, marcado para o próximo domingo, dia 29, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os jogadores do Cruzeiro realizaram treino físico em campo nesta segunda. A comissão técnica também orientou trabalhos na Caixa de Areia. Para os próximos dias, a grande expectativa no clube é pelo retorno de Raul Cáceres. O lateral direito está fora dos planos desde o dia 10 de julho, ou seja, um mês e meio para cima, né? Quando sofreu o entorce no tornozelo contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Abre aspas aí, nação. Para o Daniel, que é o coordenador médico do Cruzeiro. O Cáceres vai fazer mais um teste em relação à capacidade de colocar mais carga, mudança de direção e exercícios propicitivos. Acho que é isso aí a forma que fala. Rapidinho, o Cáceres já realizou dois testes desses, tá? E ele passou nos dois, ele já poderia estar à disposição do Lucha. Mas há um receio da coordenação médica do Cruzeiro, porque ele ficou aí longe dos gramados, está longe dos gramados, há praticamente um mês e meio, né? Vai fazer um mês e meio amanhã, se minhas contas não estiver erradas, né? Foi no dia 10, mais 15, dia 25. Hoje é dia 24, então praticamente um mês e meio. Então eles vão repetir mais uma vez. E se realmente o Cáceres passar nesses testes, aí libera ele para o professor, deve acontecer. Não sentiu nos dois anteriores, não deve sentir nesse último. Continuando nas aspas. A lesão está seguindo boa evolução. E se estiver bem nos testes, vai começar a ser integrada ao time. Disse então o coordenador médico do Cruzeiro, Daniel Banfelt, em entrevista à Itatiaia. Então é isso, na ação basicamente, Marcinho já está on. Cáceres está praticamente, tá? O que vai pegar agora é questão de tempo. Ele vai fazer esses testes, deve ser nessa terça, quarta-feira. Não mais tardar na quinta, ele já treina, compra ou fechou. E aí temos treinos, né? Até sexta-feira, que é quando o Cruzeiro deve viajar para Lagoas. Deve ter mais um treino no sábado, domingo. À tarde já é a partida. Beleza, China? Agora a gente vai falar aqui na ação sobre o Mauro César Pereira, né? Mauro César Pereira, ex-jornalista do grupo ESPN. Agora aparece às vezes no SBT. Também tem seu canal, né? De grande sucesso no YouTube. Eu acompanho, inclusive, alguns conteúdos dele. Mas ele falou do Profechou nesta segunda-feira no programa Posse de Bola no canal Uau Sports. E ele falou do Profechou de uma forma, olha, para desqualificar. Eu poderia usar aqui algum outro sinônimo, mas vou utilizar esse aqui. Bora lá para a tela. Tá aqui, China. Abre aspas para o Mauro, tá? Nenhum ato heróico. Analisa Mauro César após duas vitórias do Cruzeiro. Time Celeste bateu Náutico e Confiança nas duas últimas rodadas da Série B. Bora lá. O jornalista Mauro César Pereira analisou nesta segunda-feira o momento do Cruzeiro, que vem de duas vitórias consecutivas, sobre Náutico e Confiança na Série B do Campeonato Brasileiro. Durante a participação do podcast Posse de Bola do UOL, o comentarista lembrou que o elenco Celeste é um dos mais caros da segunda divisão. Por isso, na análise de Mauro, os resultados recentes do clube não representam até aqui nenhum ato heróico. Abre aspas aí para o Mauro César, nação. O Cruzeiro conseguiu vencer depois de alguns empates em casa. Acho um pouco cedo demais para falar em acesso. O Cruzeiro é o elenco mais caro da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, qualquer coisa que se faça ali não é nenhum ato heróico. Muito pelo contrário. Os elencos adversários do Cruzeiro são bem mais modestos, avaliou aí o Mauro. A matéria na ação do Supersportes não traz mais nenhuma outra aspas, tá? Só fala aqui da sequência do Luxa, os jogos e o próximo jogo. É só. A única aspas que a matéria se limitou foi essa que eu a trouxe aqui para vocês. O que eu posso dizer é que eu acompanhei ontem o Posse de Bola, só que eu não acompanhei ele todo. Então, eu não vi esse trecho. Eu voltei lá para ouvir o debate, a conversa sobre o Cruzeiro. E, olha, realmente você vê que não só o Mauro, né? Mas, de uma forma geral, a rapaziada que estava ali, Tironi e companhia, eles vivem numa bolha e eles esquecem de, de repente, ter uma análise mais profunda do que acontece nos outros estados. Vamos lá. A fala do Mauro está errada? Se a gente pegar apenas a fala do Mauro e esquecer o contexto, não. O Mauro está certo. O Cruzeiro é o elenco mais caro da Série B. Eu não tenho essa informação, mas o Mauro diz que é. Mas, independente disso, é o time com mais tradição, com mais história, com mais camisa dessa Série B. E, por alguns jogadores que tem, se é o mais caro, eu não sei, mas deveria realmente estar atropelando todo mundo, ou, pelo menos, estar muito bem engajado no G4. Mas esse, essa é uma análise sem um contexto. Qual é o contexto, gente? E já estamos numa vigésima rodada completa, indo para a vigésima primeira. O Cruzeiro nessa Série B não está tendo tranquilidade. E muito pelos trabalhos dos ex-treinadores que estavam no clube. E onde o Luxemburgo chega e não pega nada. Ele pega terra arrasada. Isso é verdade. O Mozart não deixa absolutamente nada de legado para o Profesor. O Profesor pega uma terra arrasada, trabalhos ruins. Uma direção de futebol que está se trocando aí, algumas vezes durante a temporada. Ou seja, é um departamento do Cruzeiro que agora está buscando entrar no eixo junto com a comissão técnica e jogadores. E o Profesor está nisso. Aqui está tudo balançando. Ele está tentando deixar alinhado. E ele consegue impacto imediato. É algo sensacional. De repente, inimaginável. Poucas pessoas tinham tanta expectativa que, de forma imediata, ele ia chegar e ia ter essa sequência de jogos positivos. Então, é um baita trabalho. Mas o Mauro, ele desqualifica sem analisar o contexto. Então, quando você pega essa palavra desqualificar, que significa trazer a perca de boas qualidades, ou seja, ele esquece as coisas boas que estão sendo feitas dentro desse contexto atual, perante ao que estava acontecendo, está errado. Mauro, você e toda a rapaziada do eixo, porque eu posso falar, porque eu estou aqui, e quando falam, né? Dois minutinhos. Porque assim, ó. É duas horas de programa. Aí é dois minutos, né? Para falar de Minas, dois do Rio Grande do Sul, e o resto é do eixo. Quando pegam para falar do Cruzeiro, gente, é sem analisar o contexto. Os caras ficam numa bolha, vão pincelando informação daqui e acolá, e não estão no dia a dia, né? Para ter a noção que nós cruzeirenses temos. Então, não cumpra essa briga. Mauro César, ele está certo na fala dele, simplesmente, friamente analisando, mas pegando, repito, o que está acontecendo no clube, eu desconsidero, eu desvalorizo totalmente o que ele mencionou, mas é a minha opinião. Gostaria que vocês também trouxessem na ação a opinião de vocês. Fechado? E agora, na ação, para a gente poder finalizar, para não alongarmos muito aqui, bora falar do sucesso de venda, né? Da camisa número 3 do Cruzeiro. Além de ter ficado muito linda, todos aí cruzeirenses, a maioria, estão engajados demais, né? Na busca por esse manto. E bora aqui para o tweet do jornalista Leonardo Gimenez. Tá aqui, China. O terceiro uniforme do Cruzeiro para a temporada tem sido sucesso de vendas no site da Adidas Brasil. Na plataforma, resta apenas uma unidade do tamanho P. Estoque praticamente esgotado. Está aqui no site da Adidas Camisa 3 Cruzeiro 2021-2022. Você está vendo aí, ó, o valor, né? E está aqui, ó, esgotado do lado. Vocês estão vendo? Está aqui, ó, escrito esgotado, né? E aí, o que se acha na ação? É apenas um modelo, que é o número P e apenas um no estoque. Isso aqui foi ontem à noite, tá? Talvez hoje de manhã, das duas a uma, ou já não tem mais nada, nem essa P. Ou o estoque foi atualizado, eles colocaram mais à disposição. Mas fato é que, olha, o engajamento nessa camisa está sensacional. E de novo, né, nação? O ano passado, o Cruzeirense já havia se engajado de forma sensacional junto à Adidas. Isso a imprensa de Minas não fala. Bati tanto na imprensa mineira ontem. Olha aqui, eu de novo batendo, né? Isso a imprensa mineira não fala. O que eles falam é só das coisas negativas, né? As positivas ficam de lado. Mas está aqui o retrato. O ano passado já havia sido sucesso. A equipe que mais havia vendido camisa da Adidas, superando qualquer clube do futebol brasileiro. E olha, né, que tem clube grandioso aí na Série A, que está com a Adidas aí no, né, no seu uniforme. O Cruzeiro vendeu mais que esse ou qualquer outro clube. Então, foi sensacional o engajamento do ano passado. Pelo visto, esse ano não está sendo nada diferente. Fechado, nação? Comentem sobre esses assuntos. Vou ficando por aqui, desejando a cada um de vocês uma ótima continuação aí de semana. Chegou até aqui, deixa o like. Fechado? Então, até a próxima. China Azul, eu fui. Tchau!